Boa tarde, boa tarde, boa tarde, deixa eu ver como é que nós estamos aqui de internet, tá tudo bem? Boa tarde, meus amados, nessa tarde de sábado, como é que vocês estão? Hoje eu tô sem o óculos, esqueci o óculos. Oi, Leila, Oi, Edênia, Pamela, Rodrigues, Silvia, Érica, Ronchi, Alex Moreira, Léo, Débora, Sarinha, Raquel. Boa tarde, meu povo, uma tarde quente aqui em Brasília, viu? A tarde tá bem quente em Brasília. Maristela, boa tarde, Rafael, Thaís. Hoje eu tô com dificuldade de ler sem os óculos, tá? Mas a gente vai tentando. Eu entrei, eu tô aqui na casa, hoje foi dia de marmita, foi dia de entrega de enxoval, foi dia de várias entregas aqui na porta, não é? É um dia muito movimentado aqui na casa nos sábados, então hoje eu vim aqui na casa. Já nos finais do trabalho aqui, pra gente ver como é que ficou, como é que foi pra fazer o balanço, como sempre nós fazemos aqui na casa, tá bom? E aí eu aproveitei pra entrar, pra conversar com vocês. A minha live tava marcada um pouco mais distante no YouTube, né? Aquela live que a gente faz por mês. Mas eu vou fazer uma sexta-feira também. Acho que a gente tá ficando, tá muito distante as lives, não é? E aí na sexta-feira eu vou fazer uma live pelo YouTube também. E eu quero pedir pra vocês que vocês me indiquem assuntos, talvez um assunto pra live que vocês queiram. Eu pensei muito em falar sobre a guerra, né? Numa visão religiosa, numa visão doutrinária, numa visão espiritual. Não porque já não houvesse tantas guerras acontecendo no mundo. Essa é que tá mais pública, então a gente pode aproveitar o ensejo pra conversar um pouco. Na realidade eu não sei se eu quero falar sobre guerra, mas eu sei que eu quero falar sobre paz. E então eu tô pensando em falar sobre esse assunto, né? Com a ajuda dos meus amigos espirituais, com a ajuda do meu mentor. Porque sem eles eu não tenho nada, né? Do que falar. Eu vou fazer sexta-feira a live e vou fazer na outra quarta-feira. Porque era uma palestrante que ia fazer na quarta-feira, sem ser nessa quarta, na outra. Nessa quarta é a Fernandinha Nins. Então sem ser nessa semana, na outra, eu vou fazer outra palestra. Deixa ele vir aqui, Calma, então. Rapidinho. Vem aqui, dá só um oi, vem. É um dos meus meninos, que agora eles fazem as lives junto comigo, né? Enquanto eles não vêm aqui dar um oi pra vocês, já foi. Fala boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Joaquim. Vem cá, agora vai com o papai, vem cá. Vem dar um oi pro pessoal, vem cá. Aí vão com o papai agora, pra mamãe falar com o papai. Fala. Oi. Agora vão. Enquanto eu não deixo eles falarem com vocês, aí... Aí... Eles não conseguem parar de pedir. Oi? Isso, agora vai. Vai lá com o papai, mamãe vai terminar aqui. Então, eu quero fazer essa live agora, sobre um assunto mais urgente. A próxima live, sem ser na quarta-feira que vem, na outra quarta, a gente pode falar sobre quaresma, tá bom? Sobre o procedimento da semana santa, da quaresma, todos esses rituais que são feitos pelos nossos irmãos católicos e que é muito respeitado por nós, né? A doutrina espírita e também pelos amigos espirituais e pelos espíritos que lá se movimentam também a favor de toda essa movimentação feita aqui no plano terreno também, não é? Então, vamos fazer assim. Nessa sexta-feira vocês escolhem um assunto, depois põe nesse vídeo, abaixo desse vídeo aqui. E quarta-feira que vem, Fernanda Lins e na outra quarta eu entro falando sobre quaresma, beleza? Então, ô Thaís, a Thaís é que sempre coloca que eu sou um doce, porque a mãe dela, a dona Edna, falava que todo mundo era um doce, não é? Então, ela tá aí sempre me chamando de doce, você é muito querida, viu? Então, quero compartilhar com vocês uma história muito interessante e importante, né? Pra mim, pra que vocês vejam o quanto não há acaso, o quanto tudo se processa, né? Pra que as coisas aconteçam no momento certo. Há um ano atrás, eu conheci uma moça muito linda, que se chama Luma, se chama Luma Santiago. Mais ou menos em meados de abril ou maio do ano passado, eu a conheci. Eu a conheci desencarnada, não é? Eu a conheci desencarnada. Então, hoje eu chego na casa e recebo um pacote, porque tudo que vocês me mandam é aberto por mim aqui. Eles aguardam eu chegar pra que eu abra tudo que vem de correio, tudo que vem de caixa. Se tiver o meu nome, eles deixam pra que eu possa abrir junto com eles, não é? E então, eu me deparo com um pacote, né? Um pacote muito bonito, cheio de coisas muito bonitas dentro. E me deparo com um livro que a Luma escreveu antes de partir. É esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. Um outro ponto de vista. Ela escreveu esse livro antes dela partir pra pátria espiritual. De um câncer. Então, quando ela escreveu, ela ainda estava encarnada. E ela indicou aqui muitas literaturas espíritas. Muitos palestrantes, como Haroldo Dutra, Divaldo Franco. Ela faz uma indicação aqui, ó. De músicas no final do livro, que é muito bacana. Esse livro tá à venda nas redes sociais. Esse livro tá à venda. E todo o dinheiro dele, a família, a mãe dela, pelo que eu entendi hoje. Ela doa num lugar lá em Russas, em Fortaleza. Que entrega, né? Que entrega comida pra os necessitados. Então, olha só. Um outro ponto de vista. De uma amiga que, segundo a mãe, me assistia antes de desencarnar. Depois de desencarnada, a encontrei. Ela me encontrou, aliás. E agora esse livro tá à venda. Tá à venda. Um outro ponto de vista. Luma Santiago Campos. Tá à venda. E todo o dinheiro a mãe, a dona Débora, usa pra fazer a caridade. Tá bom? Tem o livro, tem o bloquinho que ela mandou pra mim. Tá vendo? Ela mandou o bloquinho, que também é com a capa do livro. Tá bom? Então, além de ser uma leitura muito bacana. O livro é curtinho. Mas é uma leitura do ponto de vista do que ela tinha sobre a doença. Da realidade dela. Tem um capítulo que chama O Amigo Consolador, não é? E ela cita Bezerra de Menezes logo no início. E ela fala assim, eu não poderia explicar minha paz de espírito para enfrentar essa doença se eu não revelasse em qual fonte eu bebo todos os dias. Não seria justo vir aqui e dizer pra você ter calma, ter confiança, sem te explicar um pouco como eu consegui isso. Não pretendo passar uma receita de como enfrentar a doença. Porque isso não existe. Essa não é a intenção. Então, ela vai citando aqui que ela foi adentrando muito. Foi olhando muito com os olhos espirituais. A família dela que proporcionou muitas coisas boas pra ela também. Ela fala sobre a parábola do filho pródigo. De como você não está sendo punido por Deus, por se passar por uma doença. E aí ela cita em um parágrafo, ela diz O meu amigo consolador é o espiritismo. Para mim foi uma surpresa quando eu descobri que ele falava de Jesus Cristo. Mas não é de uma maneira distante. Jesus era como o meu irmão mais velho. Um espírito altamente evoluído que governa a terra, auxiliando na sua evolução. Que encarnou entre nós para trazer a verdade. E acima de tudo nos ajudar a entender qual o caminho nos levará até Deus. O maior exemplo de todos, a figura dele realmente me emociona. A partir daí, eu fiquei muito interessada em aprofundar o que aquele livro vinha me apresentando. É entender tudo. Vídeos, palestras, filmes, livros e mais livros. Tudo que eu buscava ia me dando as respostas para as questões que eu nem sabia que tinha. E tudo ia fazendo sentido. Não conseguia refutar, não conseguia encontrar uma forma de desmentir e desacreditar naquilo. Na verdade, quanto mais eu me aprofundava, mais tudo ia se encaixando. E encontrando eco na minha consciência. Como se eu já soubesse daquelas informações, mas elas estivessem adormecidas dentro de mim. Então, olha, ela aqui cita, tá vendo? Nesse parágrafo, que o consolador dela, daquele processo da doença dela, foi o espiritismo, né? Foi o espiritismo. Então, é muito bacana o livro dela. É uma abertura de horizonte. É uma abertura de caminhos. É uma abertura de uma nova visão. De um véu que se descortinou para ela. E que nos últimos dias que ela permaneceu aqui, nesse planeta, ela conseguiu encontrar esse consolo nos espíritos, no espiritismo, na consolação de se saber da doutrina e de que nada é punição e de que nada acontece por acaso. Então, tem uma rede social aqui, ó, que é lusancan, arroba, L-U-S-A-N-C-A-N. Deve ser, é com certeza, a Luma Santiago Campos. Então, lusancan, arroba, lusancan, tá bom? No Facebook, um outro ponto de vista, o grupo, tá? Então, a dedicatória dela do livro, ela fala assim, dedico este trabalho a todas as pessoas que seguem em frente, apesar de suas dores, seja elas qual forem, tá bom? Muito, muito bonito o livro. Eu vou ler ele todo em casa. Mas eu li partes já aqui pra conversar com vocês e pra entender, porque eu fiquei muito, muito surpresa quando eu a vi na contracapa do livro, né? Quando eu a vi, então, fiquei muito surpresa e cada vez mais honrada em poder ter esses amigos, né? Amigos que estavam aqui nesse plano, que fizeram a passagem e que ainda me procuram, que ainda guardam muito, muito amor por mim. E eu por eles também. Então, muito obrigada, Mãezinha Débora, muito obrigada mesmo por ter enviado. Eu vou ler todo ele, tá? Agora, quando eu encontrá-la novamente, eu já vou saber quem é, como conversar e tudo, e saber que a família também já me encontrou, tá bom? Muito obrigada, Mãe Débora, do fundo do coração, muito obrigada mesmo. Nome do livro, Um Outro Ponto de Vista, tá bom? Um Outro Ponto de Vista. Queria mostrar pra vocês uma coisa, também muito bacana, que só ocorreu graças a um doador. O nome dele é Kenny, ele é do Camarim, Camarim Acessórios, Camarim Bijoteria. Ele nos doou 700 bijuterias. São colares, tá vendo? São brincos, são brincos. Tudo isso doado por ele, Camarim, é do Kenny. Aqui eu tô mostrando alguns, mas foram 700. Esse recadinho aqui, já é nós que colocamos, tá escrito assim, divina inteligência que nos atribui chances diárias e nos ensina a superar os medos e a vencer a cessação de fracasso. É uma frase do Inácio Daniel, Feliz Dia Internacional da Mulher. O que é que vai acontecer? 700 bijuterias transformadas nesse kit de presentes. Qualquer agradecer aos voluntários também, que fizeram esse trabalho, né? De colocar pra presente. É muito bonitinho, tá vendo? Vão ser doados para as nossas mulheres, as nossas mulheres guerreiras, que são atendidas por nós. Nas cestas básicas, aqui, né? Aqui na ginecologia, na pediatria com seus filhos, tá vendo? Todas as mulheres atendidas pela casa, tá bom? Então foram 700. Muito obrigado, muito obrigado, Kenny da Camarim. Muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado mesmo. Esses serão doados no dia das mulheres, tá bom? Não os guardei, não os guardei para o dia das mães. Porque eu acho que tem coisas que não devem ser guardadas. Eu acho que guardar a doação é complicado. Então, muitas vezes nós entramos aqui em situações de risco. Porque eu não vejo motivo para guardar nada. Nada que se deve ser utilizado, não é? Então, não tem cesta básica guardada aqui. A gente deixa só algumas para que seja entregue na porta da casa. Eu não tenho doação guardada de roupa, de nada. Aqui não se guarda nada. Uma vez que você entre, né? Uma vez que você entre com doação aqui na casa, ela é rapidamente feita, tá bom? Então, essas a gente já preparou para o dia das mulheres. No dia das mães, Deus proverá outras coisas. E na Páscoa também, a gente está aí vendo. Então, Deus proverá daqui para frente também. Por enquanto... Por enquanto, eu vou doando tudo, tudo que se tem, tá bom? Quero agradecer também. Dona Arlete, eu recebi a Bíblia pelos olhos do Haroldo. Estou fazendo um estudo. Confesso para a senhora que eu fiquei muito entusiasmada. Realmente, é um livro incrível. Recebi a camiseta, recebi os itens também que já estão sendo entregues aqui na casa, tá? Dona Arlete, aqueles itens do grupo de vocês. Vou usar a camiseta. Prometo para a senhora que eu vou usar a camiseta. E irei vir com a camiseta para mostrar para o pessoal também, tá bom? Mas já recebi e estou lendo. Eu recebi dos meus amigos também. Eles sabem que eu estou estudando para concurso, né? Bete das Mães Fortalezas, Avanusa. Muitos dos meus amigos das Mães Fortalezas deixaram para mim vários marcadores de texto, né? Caderno. Então, como vocês são muito atenciosos comigo, né? E vocês sabem que eu estou estudando para concurso, então deixaram. Eu estou estudando com eles e sei que vai ser muito abençoado, viu? E recebi vários itens que eu vou mostrando há um pouco. Hoje eu vou levar para casa para abrir alguns. Alguns já ficam aqui, tá bom? Vou explicar para vocês. Eu não posso aceitar presentes. Eu não posso. Então, os presentes que eu aceito são aqueles mais simbólicos, né? Marcadores de texto que tem muito afeto para mim, sabe? Que tem muito porque você significa que você lembrou que eu estou estudando. Santos, colares de Santos, bijuterias. Essa eu posso usar. Depois elas vão para o bazar. Outras, eu vou até pedir para vocês. Outras, outro tipo de presente. Presentes de valor, material. Não enviem, não mandem. Porque eu não posso ficar. Então, eles acabam descendo para o bazar. Descendo para fazer dinheiro aqui para casa. Eu vou agradecer. Eu pego todas as cartinhas. Então, eu agradeço. Mas, esses presentes de preço, eles descem para o bazar. Eu sei que vocês mandam porque querem me agradecer. Porque querem mostrar a sua gratidão. E eu recebo todos. Leio todos. Abraço todos. Mas, depois, eles se transformam em dinheiro para a casa da caridade, tá bom? Mas, outros presentes eu posso. Comida eu posso. Eu não posso nem dizer comida. Porque eu não estou bem assim para comer tanto, né? Mas, posso receber comida, farofa, essas coisas assim. E coisas simbólicas, tá bom? E coisas simbólicas também. Então, livros, essas coisas todas eu recebo. E os livros eu recebo, leio. Depois, eles vêm para a biblioteca aqui da Mayra, na Casa da Caridade também, tá bom? Mas, se vocês quiserem me dar presentes. Se vocês quiserem me dar qualquer coisa. Cesta básica, doação de roupa. Doação de tudo que vocês imaginarem. Pode mandar no meu nome. Eu faço questão de abrir. Eu não agradeço. Não é para que... Não é para que vocês vejam. É porque, realmente, mexe com o meu coração. Todos os presentes que vocês me dão. Mexe com o meu coração. Porque eu fui uma pessoa, a vida inteira, acostumada a não ser lembrada. É verdade. Mas, isso não é ruim. Eu acostumei a não ser a preferência de alguém. Entende? A não ser algo. Eu sempre fui aquela do final. Que sempre faz. E tudo bem. Está tudo tranquilo. Só que, de repente, eu me torno... Vejo muitos amigos. Me torno importante na vida das pessoas. Como elas se tornaram para mim. Recebo muitas mães. Me torno mães dos filhos de vocês. Me torno filhas, né? De vocês também. E se formo uma rede de muito amor. Então, é muito gratificante. É maravilhoso poder passar por isso também, viu? Pronto. Uma mãezinha do Matheus passou por aí. Eu não sei se o nome dela é Daiane. Sim, já estive com o Matheus. E com certeza estarei outras vezes. E vou procurar dar um recadinho, se for permitir. Tá bom, mãezinha? Eu quero te dizer que eu estive. Para que você fique ciente disso. O nome da mãe dele é Daiane. Hoje, aqui na casa, eu estou com a Dona Marisa Franco. Eu não sei se a família dela está aí. É uma senhora branquinha, do cabelo curto. Só que ela está dizendo que o cabelo não está pintado, tá, gente? Que não está pintado. Então, o cabelo está grisalho, tá bom? Agora, eu vou ler só um pouquinho. Porque eu vou encerrar para o pessoal fechar a casa. E aí, eu quero dizer para vocês que na sexta, a gente se vê na palestra, tá bom? E aí, a gente marca a outra, tá? Fabi, do Luiz, um beijo, mãezinha. Edilene, um beijo. Gabriela. Bárbara, Márcia. Fátima. Passa muito rápido e eu sem óculos. Então, vamos encerrar por aqui. Eu vou entrar sexta-feira no YouTube, tá bom? Mas eu vou botar também lá. Vou botar lá para vocês no Instagram. Dona Angélica, Dona Angélica. Gabriela Vendrame, um beijo. Dona Angélica, minha querida, que abriu as portas para mim lá no Grupo Amor. Lá em Sobradinho. Que saudade da senhora, viu? Um beijo muito, muito, muito grande. Muito grande mesmo, tá bom? No coração de vocês. Eu estou com muita saudade que a gente possa se ver logo, logo. Pronto. Um beijo muito grande no coração de vocês. Sexta-feira a gente se vê, tá bom? Quer dizer, amanhã eu vou estar no Evangelho. Eu sempre estou no Evangelho, tá? Quando entra lá ao vivo, eu sempre estou. Por isso que eu comento com vocês, tá bom? Amanhã a gente se vê no Evangelho. Segunda no texto. Quarta palestra da Fernanda Lins. E na sexta-feira, palestra comigo, tá bom? Beijão no coração de vocês.